O Ministério da Saúde determinou hoje a liberação de mais de 9 milhões de reais para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de câncer de mama e de colo de útero. Segundo especialistas, no Brasil, o câncer de mama é a maior causa de mortes entre as mulheres de 40 a 69 anos. Um dos fatores que dificultam o tratamento é o estágio avançado em que geralmente a doença é descoberta.